Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Deicoval 2024. Como que tal os cartões do Banco Deicoval? Vale a pena contratar os cartões agora para 2024? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama Alta Renda, Imersões de Passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Para quem não conhece o Banco Dei Coval, um banco digital que também tem os cartões de crédito, Standard, Platinum e Black. Já o cartão Banco Dei Coval Standard, ele é sem anuidade para sempre e ele é entregue aos clientes por convite, por tempo de relacionamento. Alguns clientes relatam que nunca fez investimentos e tem o cartão, outros tem R$1.000, R$2.000, R$3.000 e eles ofereceram o cartão Standard sem anuidade com o limite pré-aprovado pelo banco. Já o cartão Platinum também, ele tem aí consigo os benefícios da bandeira Mastercard Platinum, ele tem também aí os benefícios da Mastercard Surpreenda, compre um ganha outro e, no entanto, o Platinum do Dei Coval não tem pontuação tão pouco cashback junto ao programa do Dei Coval. Ou seja, você vai usar o cartão, naturalmente o cartão Platinum, ele parcela, você pode comprar ele fora do Brasil, nacional, internacional, mas ele não te gera cashback por conta do Dei Coval e também não te gera pontos para você poder viajar, trocar milhas e tudo mais. Sim, ele te daria pontos, cashback, desde que você use nos sites parceiros exclusivos da instituição financeira, não do banco em si. Então, o cartão, quanto que pontua? Não pontua nada. Quanto que gera de cashback? Não gera cashback. Anuidade do cartão Platinum é 12 parcelas de R$15, ou seja, R$180. Caso você tenha R$25 mil investido com o banco, ele isenta a anuidade do cartão. Então, se você colocar R$25 mil na conta do Dei Coval, essa parcela de R$15 mensais você não paga, fica isenta devido aos R$25 mil de investimento que você colocou junto ao banco Dei Coval. Se você não tem R$25 mil e você tem, por exemplo, R$10 mil e eles te deram o Platinum e você gasta R$2 mil por mês, também você não paga a anuidade do cartão. Então, ou R$25 mil para isentar o cartão ou R$2 mil de gastos para isenção do cartão Platinum do banco Dei Coval, tá certo? O cartão será aprovado mediante uma análise de crédito e justamente com o investimento que você fez. Para ter o cartão, teoricamente, precisa dos R$25 mil de primeira. Então, R$25 mil é aprovado, por exemplo, você foi aprovado e aí você precisou tirar o R$5 mil e ficou só R$20 mil. Se você gastar os R$2 mil, você não paga a anuidade. Se você tirar tudo, o banco também pode bloquear o limite do cartão e você não poder comprar. Então, teoricamente, o cartão fica atrelado ao investimento com o banco Dei Coval. Já o cartão Black de Dei Coval, ele tem pontuação? Não, não tem pontuação pelo banco. Tem cashback? Não tem cashback pelo banco. Ele tem, sim, pelas plataformas. Por exemplo, se você quiser usar no site da Latam e tá lá, compra um celular e ganhe 12 pontos a cada real. Você vai ganhar por causa da Latam e vai cair na conta da Latam seus pontos. Ah, comprei no site do Inter e lá no Inter eu coloquei o cartão Dei Coval, eu vou ganhar cashback. Vai ganhar cashback baseado ao cartão que você comprou dentro do marketplace do shopping do Inter. Então, o cashback cai na sua conta do Inter por causa do programa do Inter, juntamente com o cartão Dei Coval que tá pagando. Mas não é o cartão Dei Coval em si que tá te dando cashback. Qualquer cartão de crédito que não pontua te daria da mesma forma. Ou, se pontuasse, ganharia mais, tá? Só pra ficar alinhado com vocês. Tem anuidade? Da mesma forma que o Platinum, ele também tem o programa de isenção. Se você investir R$70.000,00 junto ao Banco Dei Coval, você teria o cartão Black, caso seja aprovado, sem anuidade enquanto o investimento se manter ao Dei Coval. Vamos supor que você colocou R$70.000,00, pegou o cartão Black e você precisa gastar R$20.000,00, do R$70.000,00 te sobra R$50.000,00. Pra isenção da anuidade do Black, necessita de R$70.000,00. Então, só tem R$50.000,00. Aí, no caso, você teria que gastar R$5.000,00 por mês pra isenção da manutenção do cartão. Então, se você gastar R$5.000,00 por mês, você isenta a anuidade do Black e do Dei Coval também, tá? Então, ou R$70.000,00 investido ou R$5.000,00 de gastos mensais. Tá ok? Anuidade do cartão, R$300,00 total por ano, 12 parcelas de R$25,00, tá certo? Da mesma forma que houve a retirada do dinheiro do investimento, o banco também movimentará o seu limite. Então, por exemplo, você colocou R$70.000,00 e o banco te provou R$50.000,00. Se você tirar R$20.000,00, o banco pode diminuir seu limite do cartão também. Então, só pra ficar claro que quando você movimenta o investimento, você movimenta o limite do cartão também. Leandro, vale a pena esse cartão Dei Coval? Bom, como vocês viram, são cartões comuns que não têm grandes benefícios a não ser o que é da bandeira. Com exceção do Black, do Dei Coval, caso você esteja em Barulhos, Terminal 3, ele te daria acesso ilimitado à sala da Mastercard Black, por causa da bandeira Black, não do banco Dei Coval. E se você contratar cartões adicionais, ele carrega as mesmas características do titular. Isenção de unidade é a mesma na forma de investimento e gastos, tá? Então, se tem R$70.000,00 investido, isenta Black, do titular e o Platinum. E também isenta os cartões adicionais do Black e do Platinum, tá? Gastou R$5.000,00 no Black, isenta também os adicionais. E o Platinum, a mesma coisa, tá? Todos os benefícios que tem na bandeira Mastercard Black, tem junto ao cartão Black de Dei Coval. Todos os benefícios que tem no Platinum, tem junto ao Platinum do Dei Coval. Então, o que tem de benefício pela bandeira, o cartão também teria. A vantagem dele é que você vai fazer o investimento, se aprovado o cartão, dependendo do valor, vai pegar o Black ou o Platinum, não terá anuidade enquanto o investimento estiver lá. Então, um dos benefícios que você teria com o investimento parado lá, seria não pagar anuidade. O outro benefício que te daria possibilidade de você usar um site parceiro, Latam, Livelo, Esfera, Azul, Smiles, para você ganhar cashback ou milhas ou pontos, dependendo do site que você está comprando, tá? E por não ter anuidade, já teria uma economia aí. Num Black, mais ou menos, custa R$1.200,00. Aqui é R$300,00 a anuidade. Aqui é R$180,00 a anuidade. Então, podemos dizer e afirmar que seria a menor anuidade de um cartão de crédito na versão Black. No entanto, também não tem grandes benefícios. Só que não podemos afirmar que ele é sem anuidade para sempre, porque não é sem anuidade para sempre. Então, existem cartões Black que não têm anuidade e para sempre. Igual a XP, a RICO, a RICO, a RICO, a RICO, temos o próprio banco que você coloca o investimento e o dinheiro ali parado. Enquanto o investimento ali, você não vai pagar anuidade, né? Então, teoricamente, ele puxa umas energias iguais de outros bancos. No entanto, para benefícios completos, falta muito ainda para o banco da RICOVAL. Se ele pontuasse dois pontos, pelo menos, no Black, um ponto e meio no Platinum, se ele tivesse um acesso, dois acessos ao Lounge Key, seria um cartão interessante para ter. Mas como ele não tem nada disso, ele acaba sendo um cartão comum. Você tem um cartão de crédito que parcela e que não te tem anuidade, e não te cobra anuidade. Então, é simplesmente assim. Você pediria esse cartão para esse ano? Não. Baseado a muitos cartões bons que nós temos no mercado hoje, o do Inter, o C6 Bank, nós temos aí a própria XP, a RICO, a Visa Infinity, a própria RICO, que tem a Visa Infinity, que pontua até 1%, a XP, que tem até 1% ao cartão One. Aqueles clientes que investem R$50 mil na XP, pegam o XP Visa Infinity com 4 acessos ao Dragon Pass, 6 adicionais gratuitos. Então, investir R$70 mil no Daycoval para pegar o Black não tem tanto sentido, se você pode fazer isso com a XP e pegar o cartão da XP, que é muito melhor que o Daycoval Black. Se você quiser pegar o RICO, por exemplo, a RICO você coloca R$1.000 e pode ter o Visa Infinity da RICO com até 1% de cashback. No caso, vai depender do limite, que para ganhar 1% tem que gastar acima de R$3.000. No XP One, a mesma coisa. Colocou R$5.000, pega o cartão com dois acessos Dragon Pass cada um, e se gastar R$3.000 ou mais, também pontua 1%. Ou R$50 mil na XP e pega o XP normal Visa Infinity com 1% de cashback com 4 acessos Dragon Pass. Se você comprar o plano interior do Gourmet, R$450, você compra o plano, compra um prato, ganha outro, e em 7 dias transforma o cartão Gold em Black, sendo a unidade com 6 acessos ao Launch Key, que pontua R$2,50 a um ponto. Então, nós temos hoje no mercado cartões muito melhores que o Daycoval, tanto o Plástico quanto o Black, que não tem anuidade e que tem benefícios. Não faz sentido colocar R$70 mil no Daycoval, pegar um Black, se eu posso fazer isso com o XP e os demais que eu acabei de explicar para vocês. Está aí para vocês, cartão Daycoval, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Julian, grande abraço. Junior Milson, grande abraço. Weld Rodrigues, grande abraço. Roberto Santana, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.